Fala galera do canal Ezaleidae Brasil, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo com mais um vídeo Hoje o vídeo vai ser uma coisa rápida assim É porque eu tava vendo, tava no Instagram, né Vendo alguns stories no Instagram do próprio canal aqui, né Que eu fiz uma página no Instagram pra divulgar o canal, né Os vídeos, e é isso Mas assim, eu acabei notando, eu sigo até os membros da banda Até o mesmo próprio Tim, né E eu sigo também a esposa dele também, a Amanda E assim, eu percebi uma coisa quando eu fui ver no Instagram do George, no Nick Eu percebi lá nos stories lá, eles gravando, né Tipo meio gravando lá, né, no estúdio Eu percebi lá o George gravando na bateria lá, sabe Vou até deixar aqui pra vocês E assim, eu percebi também Mas assim, eu percebi mais só o do George mesmo, né O do Nick também tava até gravando também Mas também tem uma foto também que eu vi também eles no estúdio também uma vez O Tim, o Josh e o Nick, só parece eles O restante não deu pra ver ainda Tem também fotos também dele, né Quer ver? Fotos deles antes daquele primeiro show, sabe Que eles fizeram em San Diego Tem também Várias outras fotos também, né Aquele vídeo que eles estão lá se abraçando, sabe Aquilo ali é uma união muito grande Mas tudo que dá a entender Nessa gravação aí Que o novo álbum tá vindo O novo álbum tá a caminho Que eles vão lançar no final do ano, talvez Nessa próxima turnê do final do ano que eles vão fazer Eles devem lançar Entende? E assim Eu pretendo trazer toda a notícia que eu dei vocês Sobre esse novo álbum Sobre as gravações, entende? Porque já tem um tempo que eu já venho vendo essas histórias assim, sabe Desigravando Porque quem mais posta às vezes é o próprio George, né Porque parece que eles estão gravando no Sparrow Studio Em Los Angeles Porque o George sempre posta foto de lá, sabe De stories de lá Ele posta mais dele gravando baixo, né Então assim Eu pretendo postar pra vocês aqui, tá Os vídeos, tudo Tudo notícia, tudo, entende? Mas assim É um vídeo pequeno hoje É um vídeo muito pequeno mesmo Pra trazer aqui pra vocês, sabe Pra vocês ficarem mais informados um pouco Sobre o novo álbum que tá vindo aí, né Digamos que o novo álbum foi se chamar My Own Grave, né Creio eu que foi esse My Own Grave O nome do novo álbum, né Então eu acho que já estão gravando aí, né Novo álbum Se brincar até esse momento aqui agora Nesse exato momento Já estão gravando, né Mas é isso, galera Esse é o vídeo de hoje, né Um vídeo curto, pequeno, né Pra trazer uma notícia pra vocês aí Pra vocês ficarem informados, beleza É o vídeo de hoje Quero agradecer quem me mandou os stories Quem baixou os stories pra mim E me mandou a Mariana Mandar um beijo pra ela Um beijo E mandar um salve também pra galera aí Tá sempre comigo O Gabriel Costa O João Felipe O Alan Ricardo O Everton Vieira Tá sempre comigo aí Rafael Silva Né Galera do Maroto Tá sempre comigo aí O João Felipe também O Júnior Lima O Lucas O Matoso também Sempre comigo aí E é isso, galera Eu vou ficando por aqui, né E até o próximo vídeo Se inscrevam no canal, galera Não deixem de se inscrever no canal E dar like também, beleza E é isso Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo